Mais uma vez, estamos aqui reunidos na nossa Quinta Nobre. Nada como ser marqueteiro, não é, Fundo? Bem, é um prazer tê-los aqui, hoje, para a palestra sobre metaverso. O metaverso é a consubstanciação nas modificações. E essa palestra vai nos ser feita pelo... O nobre foi porque eu perguntaria, eu confirmei o nome dele, Calbi, nobre filho, que será o nosso palestrante. Mas antes disso, querendo até dar maior... Piso ao nosso ciclo de palestras e mostrar um pouquinho mais para vocês do que é o Clube Militar, eu pedi o nosso segundo vice-presidente, que também é o presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que foi fundado aqui dentro do clube em 1938, não é isso? 36. Ele vai explicar rapidamente o que é o Instituto, o que o Instituto está fazendo no momento, e fazer um convite a todos os senhores. General Bergo. Alô. Meus amigos, boa tarde, é uma satisfação aqui, agradeço ao coronel Ivan Cosmo, meu particular amigo, já de 40 e tantos anos, e a todos que aqui estão, essas breves palavras que eu quero lhes dizer aqui. Então, general Bergo, eu sou o segundo vice-presidente aqui do clube e sou o presidente do IGHMB, Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Como ele disse, nasci daqui dentro do clube em 1936, já lá se vão 86 anos, funcionávamos até pouco tempo antes da pandemia, lá na Casa Histórica de Deodoro, por problemas técnicos do prédio, problema de vazamento, chuva, copim, rede de água, a casa teve que entrar em obras nós, e fomos albergados aqui, recebidos, o filho pródigo voltou à sua casa. Saímos daqui quando o prédio antigo aqui foi demolido, nos anos 1943, e voltamos agora, 80 anos depois estamos aqui. Estamos no 12º andar e compartilhamos aqui o nosso auditório. Nós, como o nosso nome diz, Geografia e História Militar, nós realizamos estudos de Geografia e História Militar, Relações Internacionais, Conflitos, Crises, tudo isso de uma maneira geral. Mas, basicamente, é História Militar. E, este ano, 2022, nós completamos 200 anos da nossa independência, é o nosso bicentenário. Então, nós estamos num projeto muito grande, que nós já começamos em março, tivemos uma conferência junto com a Comissão Portuguesa de História Militar, porque nós somos a Comissão Brasileira de História Militar. Nós representamos o Brasil junto à Comissão Internacional de História Militar, que hoje, hoje está abrindo seu Congresso Internacional lá na Polônia. Está abrindo seu Congresso Internacional na Polônia. E o nosso representante aqui, o professor Israel Blaiberg, que eu acho que todos conhecem aí, está lá, ele viajou lá para nos representar lá. Hoje não, no final do mês, mas ele viajou hoje. Então, nós representamos o Brasil na Comissão Internacional. Bom, temos as nossas palestras às terças-feiras. Então, o que eu queria, falei com o Coronel Ivan, estenderam o nosso convite a todos aqui. Então, sintam-se todos convidados, neste mesmo horário, neste mesmo local aqui, 14 horas aqui, só que as nossas palestras são transmitidas pela internet. Então, a pessoa pode estar aqui ou pode estar em casa assistindo pelo Zoom. Entra lá na sala que a gente faz, a gente projeta aqui e temos feito. Sendo que o nosso foco esse ano é o bicentenário. Nós temos, então, as palestras. Então, a próxima, na terça-feira, agora, dia 9, será a Imprensa na Independência do Brasil. Nosso palestrante virá de Brasília, ele vem de Brasília aqui fazer a palestra. No final do mês, dias 28, 29 e 30, nós vamos fazer uma concentração aqui. Segunda, terça e quarta. É a partir da 1h da tarde, um pouquinho mais cedo, porque serão três por dia. Segunda, terça e quarta. Culminando no dia 1º de setembro, aí será lá na Lagoa, porque aqui vai ter uma outra atividade aqui. Então, lá na Lagoa, nós teremos banda de música, nós teremos uma apresentação do balé, o balé Brasil da Ilha do Bom Jesus, que eu já faço uma propagandazinha também, porque elas vão participar do chá, também no final do mês lá, de setembro, eu já estou falando de setembro, lá na Lagoa. Então, todos estão convidados, o Coronel Ivan vai difundir os nossos convites aí. Vocês têm agora duas opções aí, na terça de tarde e na quinta, para auferir mais conhecimentos aí. Então, muito obrigado a todos aí, tenhamos uma boa tarde. Esse é mais marqueteiro do que eu. Vocês podem ver, o cara marqueteiro, faz assim que nem ele. Você vira a velocidade de fala dele? Cadê o americano do Brasil? Entendeu? Então, eu estendo o convite, eu vou procurar difundir para vocês também, vamos bolar um modo aí, vou conversar com a Marina. E eu recebendo a comunicação da palestra seguinte, ou até mesmo do mês que seja, eu vou passar também dentro do nosso grupo, e com isso daí vocês vão ter conhecimento de o que vai acontecer. Está ok? Só não pode passar para terça-feira e esquecer da quinta. Não quero terça nobre, a terça é quase nobre. Com os senhores, então, o professor Cabrinho, que eu ia... Passa agora o outro aqui, por favor, que eu ia falar o currículo, mas já ficou aqui para todos verem. E agora vamos passar a palavra a ele para que nos explique direitinho essa história de metaverso. Ok? Então, obrigado. Boa tarde a todos. Grato pela presença de vocês, todos vocês, Coronel Ivan, as demais pessoas, é uma honra estar aqui nessa casa, é a primeira vez que estou vindo aqui, e vendo logo aqui, casa cheia, todo mundo gostando, e querendo saber o que significa a palavra metaverso, né? Vamos lá, acho que tem que ficar até mais perto, isso, agora fica mais fácil. Bom, alguém já ouviu? Acho que vocês já começaram a perceber sobre essa palavra, né? Ela começou a surgir rapidamente desde o ano passado, através do Zuckerberg, que é o financiador aí dos meios de comunicação, do Face, do Instagram. mas essa nossa palestra, ela é para basicamente conversarmos e entendermos um pouco diante de cada um de nós. Por isso, aquela jogada de marketing, aqui tem vários marqueteiros, né? Consubstanciação, né? A palavra bonita é consubstanciar, é criar uma substância. E essa substância significa o quê? Em relação ao nosso pensamento, às nossas atitudes e ao nosso momento em si que vai ser apresentado. Então, quando eu coloquei o metaverso, que é a palavra, e a consubstanciação nas modificações, já começamos a compreender que é uma modificação consciencial do que significa essa palavra. E essa palavra é basicamente a transformação do que estamos sentindo, vivendo, experienciando para o mundo virtual. E aí é que começa a nossa história agora. Se tudo aqui faz parte do nosso conceito de ver, de tocar, de sentir, de experienciar, como é que, de repente, um mundo virtual ele será muito mais fácil, adequado do que um mundo físico, do que um mundo que vivemos, do que um mundo que estamos. Então, diante disso, eu recebi essa palavra, foi até da Iracema, ainda não chegou, ah, foi você, Iracema, eu estava em casa, relaxado, você me manda um e-mail, um e-mail não, um zap falando assim, olha, metaverso, isso aqui é uma boa palestra, se vira. E foi assim que aconteceu, eu olhei aquela palavra, eu ainda não tinha entendido o que era, fui buscar, fui buscar, o que é isso? Aí comecei a pensar, estava até um evento lá em casa, nós estávamos lá em casa, conversando, eu falei, pode sair da Iracema, cada uma, ela me manda umas palavras, porque gosta que eu trabalhe um pouco a minha mente, para que eu possa fazer alguma coisa e falar. E daí, comecei a pensar, fui no computador, e vi um videozinho, que vocês irão ver também. E daí, eu comecei a entender a genialidade, porque existe dois tipos de genialidade, assim como Einstein criou, e não foi a bomba atômica, mas foi levada a ser a bomba atômica, então as genialidades, elas trabalham nesse conceito, para um lado, agradável, e para o outro lado, que é mais financeiro, vantajoso. E aí, quando eu comecei a ver esse vídeo, eu falei, sim, agora eu entendi o que significa essa proposta. O nome é bonito, o nome veio através de um filme dos anos 90, 92, assim, que até no Facebook, no Facebook não, no Google, vocês podem ver, foi um escritor, e ele já trabalhava em termos de mundo real, mundo virtual, ou seja, avatares, que já é um nome comum entre nós agora, que é aquele bonequinho que você coloca a tua imagem diante de um ou outro, e você vai viver aquela realidade e não a realidade que você vive. E daí, dos anos 90, começaram a acontecer, começamos a ver vários outros filmes falando sobre isso, e, de repente, isso fica bem mais fácil, porque eu não sairei de casa, eu ficarei em casa comendo. Vocês conhecem a palavra yoki komori? Yoki komori é no Japão. Existe um momento dos jovens lá, onde eles chegam para os pais e falam assim, olha, eu quero ser um yoki komori. E aí o pai fala, tudo bem, então, eu vou ter que conseguir para você um apartamento, uma casa, um local. Eles ficam dentro desse local, não tem contato com ninguém, só um telefone, contato nenhum visual, comida fica do lado, ele recebe a comida lá e coloca o dinheiro. Então, esses yoki komori, eles começaram a gerar também esse conceito como se fossem avatários. O mundo deles é um mundo virtual. Vocês já devem ter visto aí muita gente que fica nos games, jogando, jogando, jogando e não sai. Às vezes a comida é só colocada, a pessoa a pega. Então, mais ou menos o metaverso significa isso num conceito mais global. e aí é que começa a entender que a coisa é assustadora. Porque, de repente, nós estamos precisando e a coisa é bem mais fácil, o que é? É o ar, é o contato, são as nossas ingestões, relações, sensações. Você começa a diminuir tudo isso e vai viver num outro mundo, num mundo virtual. Então, foi diante disso. Eu comecei a colocar aqui a nossa palestra. Acho que passou demais. deixa eu ver isso aqui mais perto. Vou pedir ajuda aos universitários. Obrigado. Porque, nesse momento, você começa a dar uma olhadinha e, no geral, e fala assim, o que é interessante para mim? O que é interessante diante desse novo mundo que está acontecendo agora? e o que isso vai me trazer de retorno? Bom, por um lado, para aquele que desenvolve essa palavra, é um lado financeiro. Eu vou ter alguém consumindo dentro de casa, trabalhando dentro de um sistema totalmente virtual, mas aquele mundo natural, mundo que a gente consegue trabalhar, conversar, falar, viver, ele fica um pouco restrito. e esse vai gerar o que? Muitas doenças, muitas dificuldades, muitos problemas aos quais, seja ouvindo, muitos problemas aos quais podemos gerar as dificuldades e que estamos vivendo e até mesmo no momento pandêmico que aconteceu, quantos ainda estão ainda em casa? Quantos ainda temem? Quantos ainda se preocupam porque nós estamos ainda aí no inverno e a baixa imunidade está constante? E isso pode gerar algumas dificuldades. Então, de repente, quando nós começamos, opa, primeiro vídeo, por favor, ele estava numa pastinha separada, estavam todos eles lá no final, estava a parte de apresentação, está no pendrive, por favor. Primeiro vídeo, vídeo, por favor. Isso. E nesse primeiro vídeozinho, nós vamos começar a compreender. Imagine viver como em uma obra de ficção científica. Estando em ambientes virtuais, sem restrições físicas e com acesso a experiências imersivas. No metaverso, isso é possível. Essa tecnologia é a mais nova aposta do mercado. Ela reproduz experiências do mundo real através da internet e da expansão da realidade virtual e aumentada. Para quem nunca ouviu falar em metaverso, não se preocupe, pois é uma palavra que ficou popular há pouco tempo. Foi no final de 2021, quando Mark Zuckerberg anunciou que sua empresa mais famosa, o Facebook, mudaria de nome. Agora, ela se chama Meta. No mesmo evento, ele definiu a tecnologia como a nova geração da internet. Nos próximos anos, o metaverso irá atrair trilhões de dólares de investimento em diversos setores e também pode transformar a forma como nos vemos, do físico para o virtual. O metaverso já é um conceito bem explorado em filmes e séries de ficção científica. Os filmes Jogador Número 1, Tron Legacy e a série Black Mirror já abordaram histórias de personagens vivendo em mundos digitais, com cenários futurísticos e também enfrentando dúvidas existenciais. O que é real? O que não é? Ok, bye! Atualmente, o metaverso é bem sucedido em jogos online. O show virtual do rapper Travel Scott no Fortnite reuniu 14 milhões de usuários. Já o Roblox realizou uma parceria com a grifitariana Gucci, que vendeu uma carteira por 4.115 dólares, equivalente a mais de 20 mil reais. Vale lembrar que o objeto não existe no mundo físico. No futuro, o mundo em 3D irá aumentar as possibilidades, como conhecer pessoas novas, fazer compras com criptomoedas, transitar em ambientes virtuais e entrar em espaços que oferecem shows e exposições. Para Bill Gates, criador da Microsoft, nos próximos 3 anos, as reuniões de trabalho serão feitas exclusivamente no metaverso. Será comum estar em uma sala com um avatar interagindo com outros avatares, que serão seus colegas de trabalho. Mas existem desafios no caminho. Primeiro, a adaptação dos óculos de realidade virtual. Hoje em dia, eles são pesados e considerados desconfortáveis. Em um evento no final do ano passado, Zuckerberg anunciou a criação de óculos mais leves e finos de realidade virtual. Outro ponto é a conexão com a internet, que será crucial para a estabilidade das múltiplas interações em tempo real e a qualidade da definição da realidade virtual e aumentada. Mesmo que soe mirabolante demais, o metaverso já é uma realidade. Ele gerou 10 mil empregos na companhia de Mark Zuckerberg e investimentos que devem chegar a bilhões de dólares. Por outro lado, também desperta desconfianças sobre o impacto ambiental pelo alto consumo de energia e regras de convivência nesse mundo sem fronteiras. E aí, quem irá escrever os caminhos no roteiro desse novo filme de ficção científica? o que vai fazer é esse. O que vai fazer é esse. Vocês perceberam agora o que é que significa, né? É uma realidade totalmente diferente. É um mundo a qual ficaremos submersos à ausência da consciência. Por isso aquele nome bonito, consubstanciação. Você vai tirar o poder da consciência e fazer com que todos fiquem autômatos. Não tem mais uma relação de vida. Você vai ser apenas um subproduto. Então, é uma condição completamente para ser pensada. Até onde há o interesse financeiro, que já está tendo um investimento muito grande sobre isso, e até onde terá a condição de fazer com que as pessoas se sintam atraídas. Porque, no primeiro momento, ah, que legal, eu tenho um avatar e vou fazer com que as coisas sejam bem organizadas. Mas, de que maneira será essa organização? De que maneira essa pessoa realmente vai se manter ativa? Então, através disso, nós colocamos aí, eu acho que, antes, esse é o primeiro, né? Então, vamos lá, o homem integral, diante das suas multiplicidades. Aí você vai começar a perceber que teremos o quê? Não mais o persona, não mais aquela condução natural que estamos desenvolvendo e criando, mas sim as dificuldades em si que poderão ser apresentadas para a nossa vida. E aí, claro que toda jogada de publicidade, e uma publicidade muito mais colocada para ganhos financeiros, está sendo colocada ali. Não temos uma internet boa. Não temos uma condição de estabilidade financeira, ou seja, econômica. Então, o que realmente se coloca diante aqui do Brasil, num conceito como esse? Mais uma, por favor. Temos abordados. Modificação dos padrões comportamentais. Totalmente, né? Se eu tenho uma condição natural de vida, eu vou ser retirado daquela conceito de bate-papo, de conversa, e vou ficar dentro de casa e criando um outro mundo paralelo, dizendo, se eu ficar próximo a alguém, eu posso me contagiar, tem vírus, tem alguma coisa, então eu vou ficar em casa, que é mais tranquilo. Então, eu vou criar um outro pensamento interno. Descaracterização da verdadeira realidade. A partir do momento que eu não estou tendo contato, eu estou criando uma outra forma de pensamento. E essa outra forma de pensamento vai gerar o quê? N possibilidades. E as possibilidades são, como eu falei, na relação do Ikecomore. Eu vou ficar distante, eu não vou querer ter contato. Quanto mais distante eu estiver, é mais fácil. Porque o mundo virtual, o avatar, ele vai me dar a possibilidade de ser quem eu quero ser em qualquer ambiente. Qualquer roupa, qualquer perfil, qualquer tamanho, idade. Substituir os sentidos reais pelos virtuais. O contato de conversar, de falar, de sentir o gosto, vai ser totalmente modificado. Simplesmente, talvez, algum tipo de alimento mais científico. Um alimento colocado aí para... Alimento produzido, sim. Nós já temos, no conceito da NASA, algumas alimentações lá que são restritas, em termos, além da nossa estratosfera. Mas, de repente, pode ser colocado. Como já está tendo modificações transgênicas aqui. Então, a coisa pode aparecer também. Criar novos padrões de consciência virtual. É como já tinha comentado. Ausência das filosofias religiosas. Porque, a partir do momento que eu não tenho contato, eu não tenho uma relação direta, para que eu vou ter alguma ascensão espiritual? Nenhuma. Eu descaracterizo. Então, eu vou começar a cortar, quebrar parreiras políticas, sociais, religiosas, filosóficas. Porque, se eu estou vivendo um avatar, esse avatar, ele pode ser, vamos colocar assim, um aborígena aqui. Eu criar ali um grupo. Depois, eu vou ser alguém do outro lado. Então, eu não vou ter mais uma pátria. Eu não vou ter mais um conceito. Estou colocando vocês para pensar, assim como você me colocou para pensar. Eu fiquei pensando, pensando, falei, agora eu vou descarregar em todo mundo na hora da palestra. Está bom? Você é a culpada. Qualquer coisa é com ela. Não é comigo, não. Ausência das filosofias. De sair da solitude e entrar na solidão. Então, a partir do momento que você se sente satisfeito sozinho, feliz, realizado, você vai voltar para a solidão. Porque você, a partir do momento que você tira aquele óculos, você olha ao teu redor, sujeira. O teu corpo está totalmente diferente. Porque o avatar é o ser que você criou. É o ser que você identifica. Mas, quando você tira aquele óculos, você não é aquilo. É aquele ambiente do eu que comora e que eu falei do oriental. Então, é sujeira ali dentro. E aí, você não vai querer essa realidade porque você não vai querer mais olhar para você. Você vai querer ser o virtual. Uma forma de entendimento, onde a vida que foi concebida em toda a sua essência, palpável, sensorial, seja experienciada em um mundo virtual ausente de contatos. Então, durante toda aquela fase nossa, desde o crescimento, o nascimento, as relações familiares, isso tudo vai ser esquecido. Porque não mais me interessa ter uma família, não mais me interessa ter um grupo de amigos, porque os meus amigos são construídos a partir do momento que eu estiver em qualquer ambiente que eu vá criar. Ou que eu seja chamado. Próximo, por favor. É essa imagem. Que, ao mesmo tempo, é aproximação, pode ser o distanciamento. Filosofia pura agora, né? Se quiserem conversar, já podem falar, tá? Já estamos aí pensando, já botei a mente para vocês para falar. Pois não? Um dos filmes já colocados sobre isso, seria contatos, não totais, contatos de óculos. Não rir, não, que a coisa é séria. Não, esquece biologia, né? Nós começamos a quebrar paradigmas aqui de... Esquece biologia. Vai ser alguma coisa... E nem sei se vai surgir. Porque se são mentes... Qual é o primeiro processo? Já te vou falar aí, Osmar. A consubstanciação da matéria é o quê? É a matéria consubstanciada. Ela sai do pensamento, do pensamento para a ação, da ação à realização da matéria. Consubstanciou. Se eu não tenho isso, eu não tenho, né? Pode, pode, pode atrapalhar, está falando. Não, porque isso aí tem uma limitação. Porque, como disse o Perno, que planeja isso aí, quem que vai produzir para a pessoa, as pessoas que o destino é a se alimentar, se vestir e outras coisas. Então, ele pode ser virtual até um certo ponto. Vai chegar lá no determinado limite. Bom, a partir daqui não dá mais. O que está falando é em relação à perpetuação da espécie. Perpetuação da espécie. Osmar. Então, comecem a pensar da seguinte forma. Nem tudo aquilo que vibra, nem tudo aquilo que é interessante aos olhos, temos que ter um pouco de entendimento sobre o que é colocado. Ele vendeu ali bem, né? Milhares de dólares, vai ser legal, vai ter internet, vai ter tudo, mas, e a vida? Não vai pulsar mais? Não teremos mais a existência? Só uma consciência? Mas, para que tenha consciência, precisa que haja existência. E, para que haja existência, precisa que haja o corpo. E o corpo precisa produzir. Então, basicamente, é o quê? A diminuição de muitos. Eu não quero uma quantidade de muitos no planeta. Então, estou trazendo a vocês... Por favor, próximo. Um breve histórico. A internet foi criada nos meios militares, pelo ENIAC, né? Acho que eu vou colocar ali. Para facilitar o envio de informações à distância. Pois, naquele período, nos anos 70, não existia informações descritivas em tempo real. Por favor. Então, eu quero... Isso daí, agora nós usamos o nosso celularzinho. Mas, olha lá. Começou assim. Ver o quanto avançamos. Não tínhamos a possibilidade de ter nem em casa. Não tínhamos a possibilidade nem de pensar do que poderia se miniaturalizar. Como aconteceu agora nos celulares. Então, quer dizer, a nossa mente, ela é extremamente veloz. Mas, o que estamos fazendo com a velocidade da nossa mente para uma produção contínua da civilização? É essa que é a questão. Por favor. Assim, uma nova realidade acontecia. A substituição do palpável, objeto, para o mundo intangível, onde a credibilidade não está mais no eu seguro, e sim no que a minha mente aceita. E, quando começa a acontecer, ou começamos a ir por esse lado, fica mais distante a minha possibilidade de entender sobre o real. De um modo geral, tudo que está ao nosso redor foi consubstanciado. Tudo aqui é forma pensamento. Não existia mesa, o copo, a garrafa, a bandeira, púlpito, luz. Tudo isso foi produção mental. E se você começa a diminuir a condição do ser, esse processo de criação acaba. Nós já estamos num processo de dificuldade de compreensão nesses nossos momentos atuais. Até, basicamente, já fiz uma das palestras falando sobre isso. No século XIX, ainda existiam grandes pensadores, inventores, criadores. Do século XIX para cá, poucos são. Está sendo agora replicantes, replicados. Não temos mais a fonte criativa. E você imagina, de repente, nós ficarmos aí 30, 40, 50, 60 anos uma existência e não produzir, não criar. Trabalhar faz parte da nossa vida. Casar e ter filhos também faz parte. Mas é aquela construção do ser virtuoso. A construção do ser que consegue desenvolver através da sua individualidade, do seu conhecimento. porque somos únicos no universo e nos multiversos. E se começamos a perder essa consistência nossa de sermos únicos, seremos o quê? Nada. Se o nosso processo criativo faz com que a nossa realidade de vida fique um pouco mais latente, pulsante, e aí eu vou ficar fadado a não ter mais um conhecimento. E sim, aquilo que foi colocado como verdade não é mais minha e sim de um conceito maior. Por favor. No filme Matrix vem colocando muito isso, que era o Neil. No Neil ele trabalhava numa fábrica de computadores, numa loja, numa empresa, mas à noite ele era um hacker. E de repente, imaginemos aí a nossa mente não sendo mais uma mente criativa. E sim, aquela necessidade de ir rápido para casa, eu preciso estar com o meu grupo de avatares, eu preciso estar com aquele grupo conversando e falando, mas eu esqueço de mim mesmo, do que eu como, do que eu faço, do que eu vivo, do que eu uso, para de repente ficar em função de alguém que utiliza as grandes marionetes que seremos nós caso queiramos aceitar. Por favor. O destobramento. Com a rápida aceitação das informações em tempo real, a vida tornou-se mais acelerada na mente e menos no corpo. Novas profissões foram criadas e o conceito do homem virtuoso foi substituído pelo homem virtual. O homem virtual, ele basicamente está sendo colocado aí, que uma das coisas que eu gosto de falar sempre em palestras é demorava-se uma semana para Dom Pedro II sair da Quinta da Boa Vista e ir até a Petrópolis. Nós demoramos 45 minutos para chegar a São Paulo. Ganhamos tempo, mas perdemos a nossa vida como um todo. O que nós estamos fazendo além de ficar no celular, além de ouvir notícias, cadê a nossa criação? Se pensarmos em termos de livros, de histórias, muitos ficaram pensando, criando, desenvolvendo. Será que nesse nosso momento agora de vida é apenas para passar por aqui sem fazer nada, sem construir, sem pensar? Será que a nossa mente durante esse tempo todo ela fica apenas absorvendo os lixos? Não são conceitos de melhoria, são continuidade de coisas que já foram criadas para que nós não possamos desenvolver em nossa vida e sim apenas repassar. E isso não é mais um homem virtuoso. Isso é um homem virtual. Eu faço as minhas atividades esportivas, como vocês viram ali, e a cada vez que eu faço essa atividade, durante as corridas, eu analiso bastante, porque na hora que eu estou correndo, eu estou no meu estado presente. Eu tenho que olhar, eu tenho que perceber, eu tenho que sentir, eu tenho que ver a distância do buraco, eu tenho que ver a distância entre as pessoas. Então entra química, biologia, física, matemática, tudo ao mesmo tempo agora para que eu seja no mundo real. Mas se eu ficar sentado na frente de um computador, num teclado, simulação de jogos, eu não vou viver tudo isso. Eu posso até sentir, mentalmente, mas fisicamente, minhas células não irão vibrar. Eu não passarei por aquela experiência. O computador, quando ele chegou, ele começou a encantar muitos, mas agora nós estamos percebendo que esse encantamento, ele surge com dificuldade. Alguns se tornaram viciados e a toda hora precisa ter o contato. Nós não tínhamos telefone, pois não? O mundo vai caminhar, mas não vão funcionar ainda no mundo real, se não quiser ficar no mundo virtual, eu quero que sim, muito alto. Eu, por exemplo, fiz 70 anos, eu falo, eu não vou ficar com a mulher, eu não vou ficar com a mulher. Quando o Lumière, começou a fazer, você vai falar Marina? Ah, pode não. recrutadas. recrutadas para isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. A gente vai em restaurante, só vê criança lá, não só os adultos, mas as crianças principalmente. Então, e os pais deixam, porque a criança é pequenininha, não dá trabalho. Então, isso é tudo, a gente tem que pensar. Viu? Já sei o amor. Pois não. Isso. Então, quando o Lumière, ele começou a desenvolver, e foi um momento fantástico, porque foi através da foto, da foto foi colocada numa caixinha, dos movimentos, isso, dos movimentos, e aquilo ali acendeu uma expectativa diferente, porque, até mesmo depois da primeira TV, muita gente ficava olhando assim, atrás da caixa, o que está acontecendo? Será que tem alguém ali dentro? Era chamado de Espelho Mágico, foi até uma novela antiga aí da emissora de TV. Então, essas expectativas, elas sempre são curiosas ao ser. Só que o ser precisa estar sempre em pensamento. Assim como o primeiro contato com alguém, ou como vai, tudo bem, então, aquele primeiro contato ali, deixa sempre uma expectativa de um para com o outro, de outro para com um. E aí, eu coloco a palavra saudade, muito em evidência em relação a isso. Quando eu sinto saudade, quando cada um de nós sente saudade por alguém, que significa que aquela parte do outro que está dentro de nós sente falta dele. E a nossa parte que está dentro do outro sente falta. Então, pô, queria ver a pessoa, e aquele nosso reencontro é aquela parte que está. Então, esse mundo real, ele é importante. Já o mundo virtual, ele cria uma camada de de sonho, assim como os desenhos animados, a gente sabe que o pica-pau, outros ali foram cortados, mas ele volta a construir a vida dele de novo, e aquilo ali nunca, não fizemos, foram as nossas infâncias, e agora não, está uma linguagem muito mais estranha, mais difícil. E essas mudanças podem gerar justamente esse tipo de distanciamento. então é preciso que haja nas relações familiares, assim como a Marina estava apresentando, deixar com que as pessoas saibam, mas ao mesmo tempo fazer com que elas compreendam que existe um mundo nosso. E sim, muitos ficarão nesse mundo, e aqueles mais conscientes, aí vem o despertamento consciencial. É a continuidade do nosso tema da palestra. Aqueles que tiverem o seu despertamento, o entendimento, a compreensão, vão perceber. É legal, é importante, vale a pena, mas não é tão assim. Eu preciso voltar para mim mesmo. Pois não, como? Até que ponto, a capacidade humana, o cérebro humano, pode evoluir, porque o que nós usamos hoje, já é, já é, eu estou sabendo, nós usamos 5% a 6%, porque é a nossa capacidade mental. Einstein chegou a 8%, até que ponto nós podemos chegar, imagina, 50%, 50%. Uhum. É, eu, a pergunta é pertinente, quanto ao, cada um de nós, até que ponto, cada um de nós, investe, no seu conceito, de pensamento. todos nós passamos por bancos acadêmicos, sentamos em colégios, sentamos em escolas, faculdades, mas, se juntarmos todo aquele conceito de livros, de histórias, de pensamentos, de provas, temos tudo isso guardado aqui, nos nossos armazenamentos mentais. e poucos de nós, poucos são aqueles que utilizam esse conceito para uma produção contínua. Aquilo foi só aquele momento ali, estudei, passei, me formei, agora estou trabalhando e depois eu quero a minha aposentadoria. Quer dizer, nós ainda não damos continuidade ao conceito da nossa mente. Poucos são aqueles que continuam construindo. e esses que são a minoria é que podem nos ajudar ou prejudicar. Então, o que dá para ver, comandante, é que se nós não tivermos um esforço, nós seremos e ficaremos presos a essas condições de avatares. Porque o conceito da inteligência é ilimitado, ele vai crescendo gradativamente. quando Virgílio Virgílio e a posse. Ah, está legal. Obrigado. Aquele Virgílio e quem que estavam descendo a escada para falar sobre os sete pecados dos capitais. Alguém me ajuda aí? Virgílio com Dante Alighieri. Virgílio com Dante Alighieri, quando estavam descendo e fazer os sete pecados dos capitais, foram conceitos de inveja, luxúria, gula, ira. ira. Então, todas essas condições que são do ser primitivo, que somos nós. Condições primitivistas. E ainda continuamos com tudo isso. Continuamos. a cada ponto de elevação de entendimento, nós podemos ter um grauzinho a mais na consciência. Mas, como eu sempre gosto também de falar, se faltar durante três a quatro dias, aqui na cidade ou em qualquer local, água e luz, acabou. Voltamos ao homem primato. Então, é muito oscilante esse momento nosso de evolução. Todos gostam, não, eu quero evoluir, eu quero evoluir, mas continuam agredindo, falando, maldizendo, reclamando. Então, é manter. Temos condição, sim, de melhorar. Temos condição, sim, de evoluir. Mas, não é tão fácil, não é apenas nos estudos acadêmicos. É o nosso comportamento interno nas nossas casas ou conosco. e isso é um processo contínuo. Por favor. Pode passar? Questões a meditar. A substituição para o intangível vem acontecendo ao longo dos anos. Isso aí nós já falamos, estamos falando sobre. Dinheiro, documentos, relacionamentos, relacionamentos, tá? Reuniões, eventos. é o mundo quântico se manifestou, ninguém toca em nada. A verdadeira realidade se tornando uma das inúmeras possibilidades. Uma coisa é o tocar e falar, isso aqui é um objeto. Dentro do mundo do metaverso, não vai ter isso. Vai ser uma das possibilidades. o dinheiro, eu vim de metrô, não tem mais. Em algumas cidades, não tem mais. Você não usa mais. Quando você fala assim de criptomoeda ou de vários outros nomes que podem acontecer, é bonito, é novo. Mas, já pensou eu falar numa coisa que eu tinha, ou eu tenho, ou eu não tenho? porque eu vou em algum lugar, antes, eu ainda sou mais antigo que vocês, eu pegava o dinheiro e pagava. Agora, você não tem mais o dinheiro. Você pega um celular ou alguma coisa e coloca. E aí, você fica preso a uma tecnologia que ele fala assim, olha, está fora do ar. Ah, mas eu estou com fome. Está fora do ar. eu preciso viajar para fora do ar. E aí? Então, é legal, é legal, mas... Comandante, aí, você pode até viajar por aí, aí você tem grupos, isso, isso, isso. você tem grupos já conscienciais de pessoas que se encontram, cada um na sua casa, se reúne, olha, vamos fazer uma excursão, aí, né? Isso, vamos para Marte, aí todo mundo... Bom, é legal, se você faz isso numa meditação, meditação orientada, alguém quer falar? Pode falar. Não, isso, por favor. Meditação orientada é assim, onde é que nós vamos? entrar aí? Então, eu estava vendo Matrix 4, o filme, e comecei a perceber uma coisa, todo mundo aqui já deve ter visto Matrix alguma vez, é espetado alguma coisa na mente do cara, o cara entra num mundo paralelo. Sim. e ele, praticamente, ele tem que, ele é obrigado a entrar nesse mundo para conseguir informações que ele precisa, porque, na verdade, é uma espécie que subsiste, ela não existe, ela subsiste, vive dentro de uma caverna, o pessoal que vive dentro de uma caverna, no submundo, de um mundo esquecido. e passado por algum tempo, eu estava vendo Matrix 4, e ele, após esse momento, é o momento da alienação, ele já passou por isso, aquilo já faz parte da vida dele, e ele tem uma mente conturbada. quando eu digo isso, eu vejo, tenho visto muitas pessoas que não conseguem mais viver, por exemplo, sem um telefone, não conseguem mais viver sem uma rede social, e, cada vez que as coisas vão avançando, se tornam cada vez mais necessário isso, a ponto de eu dizer que, até eu me sinto assim, meio que, é, preso a um sistema, aonde eu preciso, eu preciso me comunicar, eu preciso falar com pessoas, e, o único meio que eu tenho é utilizar um meio de alguma outra, um meio de alguém, de um sistema, e, a gente já não tem mais uma interação que vai de mim para você, por exemplo, para eu falar com o senhor, eu preciso usar o microfone para que o senhor me escute, certo? Mas, eu também posso sair daqui e até ir, mas, atualmente, a gente já não vive mais esse sistema, a gente precisa passar por um sistema virtual, que, agora está filtrando as nossas informações, que pode dizer se você pode falar isso ou pode falar aquilo, se você falar demais, você é derrubado, então, você acaba tendo que se adequar a todo um sistema que, cada vez que passa, você está mais preso e mais alienado. O ponto de vista é, o que poderíamos fazer em relação a isso? Qual o seu nome, por favor? Adriano. Adriano? Ok, Adriano, nós estamos falando agora de drogas lícitas, são drogas lícitas, são drogas que fazem bem, não é aquela droga que faz mal, é a droga que faz bem, para alguns, não para nós. Opa, tem mais gente aí? Eu queria lhe interromper um minutinho, desculpa, falando para o Calbi ou para todo mundo que já viu Matrix, eu, por acaso, vi só um, porque, exatamente por ele ser um filme que foi feito, escrito, por um grande físico, não é? São dois irmãos que fizeram o filme. Mas um deles é o Amit Gozvani, não é? Que é um dos maiores físicos que nós temos, não é? E a gente sabe, essa questão de mundo paralelo, a gente sabe que existe. E só outra colocação que ele disse que, duas coisas, primeiro, acredito que todos nós, hoje, tenhamos o celular como um computador de bordo, eu digo, é o meu computador de bordo, porque ele tem várias informações a respeito do meu ser ali dentro. Sim. Mas só complementando o que ele falou, que ele diz que se vê preso a sistemas, nós estamos constantemente presos a sistemas, o nosso corpo é um sistema, o tempo todo, sendo gerenciado pela nossa mente, pelo nosso ser, pela nossa alma, como queiram. Então, assim, só colocando, fazendo um adendo àquele computador. Ah, ok, ok. Tá bom? Eu vou pegar carona também do que você falou, mas primeiro eu vou falar aqui em relação ao Adriano. Então, Adriano, são drogas lícitas, porque é aquela droga que todo mundo pode usar, todo mundo fica dependente, e ninguém fala nada, porque já está comum, e não é para ser comum. Então, como a Marina falou, a criancinha usa, o idoso usa, o jovem, todo mundo usa essa droga, e fica viciado. Se for um álcool, se for alguma coisa de ingesta interna, é ruim, mas essa pode. Só que essa está mexendo com as consciências, e impedindo o processo criativo de cada um de nós. Então, Adriano, não significa dizer como sair, significa dizer por que eu continuo. E se continuo, o que é interessante para mim? Então, no caso, eu tenho um celular, como todos nós temos um celular. Eu uso do celular para bater minhas fotos na corrida, para falar com as pessoas no WhatsApp, e enviar as mensagens para as pessoas. eu sei que ele tem muito mais alternativas, mas não me interessa. Porque a partir do momento que eu começo a entrar no mar, as ondas virão, virão, de repente eu estou no oceano, e aí eu não sei, norte, sul, leste. A nossa consciência, ela precisa estar consciente, sabendo que é importante. Estou na droga? Estou usando a droga. De que maneira eu estou usando essa droga? Ela está sendo boa? Está sendo boa. Mas, espera aí, deixa eu diminuir um pouco. Então, gradativamente, cada um de nós tem que perceber sobre isso. Agora, pegando carona, qual é o seu nome, por favor? Ana Estela. Ana, no nosso corpo, e aí é uma pergunta para todos, quem comanda o nosso corpo? eu estou falando isso pelo seguinte, para vocês entenderem. Alguém aqui para o coração, fala coração para, circulação, alguém olha, para a circulação, intestino, então não comanda. Quem comanda? Mas a mente não deixa você dormir, a mente não deixa você às vezes comer, a mente te leva para vários lugares. É a mesma coisa da memória do computador, do celular. Você joga na nuvem, eu drive, joga na nuvem, ali você reconhece a glândula pineal, mas eu não vou entrar, isso aí é para, sabe, eu não vou entrar nessa palestra ainda não. Eu vou continuar no metaverso, que é melhor, porque nós estamos falando já de glândula pineal, já estamos falando de ascensão espiritual, já estamos falando de, aí vai pirar o cabeção. Então, continua, continua, continua mantendo assim que está bom. Então, o nosso aparelho digestório, nós não conseguimos equilibrar. O nosso aparelho respiratório, não conseguimos. Estamos dormindo, estamos com raiva, estamos com tudo, mas está, continua respirando. O pulso ainda pulsa, o Titã já falava isso, ou fala. Então, tem muita coisa que não tem um comando. E por que alguém, chamado Zuckerberg que quer comandar a gente? Muito obrigado. Então, é para despertar mesmo, falar assim, peraí, cara. Tá, eu aceito isso, eu falo, tá, mas não é só assim. Tem uma vida dentro de cada um. Por favor. Pode passar? Filosofando um pouco, já é, né, para filosofar, então vamos lá. só sei que nada sei. Ok? Sócrates já falava, né? E no último estágio de Sócrates, na hora que ele era para ser levado para a ilha, um dos seus pupilos, alunos, falava assim, Sócrates, não, mas eu quero te salvar, não quero que você tome secuta. Mas ele falava o seguinte, o que que adianta? Se o povo ainda não está consciente de entender o que é a verdade, o que é o entendimento. Então eu vou continuar nessa vida fazendo o quê? Ele teve uma opção. Já Diógenes de Sínope, foi quando Alexandre esteve lá em Sínope, olhou para ele, estava sentado naquele barril onde ele ficava junto com o cachorro, e Alexandre falava assim, olha, eu sou Alexandre, Diógenes, eu sei que você é um grande filósofo, mas eu gostaria de saber o que que você quer. Eu tenho dinheiro, eu tenho heranças, eu tenho poder, eu tenho tudo, é só pedir que eu te darei Diógenes. E aí Diógenes pediu para que Alexandre, o seguinte, ele estava deitado assim no chão, olha, dá para você sair atrapalhando o sol, Diógenes falou isso para Alexandre, e os generais ao torno de Alexandre falaram assim, vou pegar ele, não, não, não. E Alexandre fala, se eu não fosse Alexandre, eu queria ser Diógenes, o poder da consciência é bem maior, a liberdade em si do ser humano, a preservação, o entendimento, isso é importante em cada um de nós. Nós somos únicos, mais uma vez eu falo, desses multiversos, e precisamos preservar a nossa mente consciente, o nosso corpo físico, isso é que vale. Por mais que tenhamos tecnologia, por mais que tenhamos várias coisas, mas somos únicos, nós é que sentimos a dor, nós é que sentimos o amor, a felicidade, o ódio, e precisamos manter, porque estamos fazendo parte desse mundo, nós estamos fazendo constante, a cada passada nossa, a cada história, como está sendo fazendo, estou fazendo aqui, essa palestra, esse bate-papo aqui com vocês, vai se eternizar, e nós somos assim. O que vai sobrar de nós são os nossos momentos, as nossas palavras, vão ecoar pela eternidade, e isso é importante para cada um. Estoicismo, Marco Aurélio, Marco Aurélio é uma das pessoas extremamente importantes, aqueles que já gostam de filosofia, falam sobre o estoico, e o estoico é aquele que fala a verdade, desenvolve a verdade, e é mais tranquilo, como um dos pilares da construção da ética. A fé te curou, em relação ao mestre Jesus, na dúvida, siga o caminho do meio, Siddhartha Gautama, e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quis colocar essas frases, são simples, objetivas, mas são enfáticas, para perceber que está muito além do mundo virtual. São palavras pequenas, curtas, mas que ecoam dentro da nossa mente, do nosso corpo, uma vibração muito grande, que alça melhor a nossa existência. Por favor. Rodan. eu acho que tem mais um vídeo agora. aqui no seu canal de tecnologia, e vamos falar hoje do metaverso, gente, o novo universo virtual, que foi anunciado pelo Facebook, pelo Marquinhos Zuckerberg, que agora, na verdade, não se chama mais Facebook também, a empresa agora, isso se chama Meta, não existe mais Facebook, você deve até ter visto aí, no seu WhatsApp, se você olhar, que agora é by Meta, não mais by Facebook. Então, se você está acompanhando as notícias, você deve saber o que é o metaverso, eu vou explicar rapidamente aqui, para a gente não se estender muito no assunto, mas eu quero trazer algumas opiniões, em relação a isso, porque eu acho que é um projeto, sim, muito interessante, muito promissor, mas eu também acho que ele está sendo super valorizado, e eu acho que existem grandes barreiras, para que ele se torne essa realidade, que o Facebook espera que ele seja. E cá para nós, né gente, o Marquinhos Zuckerberg, o Facebook, não é a empresa mais confiável, para você, digamos, ter a sua vida virtual ali, tudo que você vai fazer, no seu dia a dia, monitorado por uma empresa, como o Facebook. Eu vou falar Facebook, para ficar mais fácil, para vocês entenderem, mas agora, é Meta, tá bom? Antes da gente começar o vídeo, eu peço para que você, depois, dê a sua opinião, aqui embaixo, comenta o que você acha, sobre os pontos que eu vou trazer, também não se esquece, de checar aqui na descrição, a gente vai deixar o link do Btec Pague Menos, para você economizar, nas suas compras online, tem para o seu celular, tem para o Android também, quer dizer, para o seu celular, para o Android não, Todo mundo quer vender, um pouquinho, né? E você também vai encontrar, o nosso grupo de ofertas, aqui no Telegram, tudo bonitinho, é para você economizar de verdade, tá bom? Mas vamos então, o que interessa, e falar sobre o Metaverse. Eu vou dividir esse vídeo, da seguinte forma, eu vou explicar um pouquinho, sobre o que é o Metaverse, e depois, a gente entra nos detalhes, nas preocupações, que esse novo projeto, pode trazer aí, para o ser humano, porque realmente, se você já estava preocupado, com as redes sociais, o que ela tem feito, com o comportamento das pessoas, o Metaverse, eu acho que é uma coisa, que eleva essa preocupação, ao quadrado, a gente poderia dizer, é um projeto sim, muito legal, que traz muitas possibilidades, mas do jeito, que a gente conhece, as empresas atualmente, de tecnologia, que elas querem, que o usuário, fique cada vez mais tempo, dentro das redes sociais delas, é preocupante, o que a gente vê, algumas coisas aqui, que o Marquinhos Zuckerberg, traz no seu projeto, então, primeira coisa, o que é o Metaverse? Gente, é como se fosse, um universo, um mundo digital, é como se fosse a Matrix, onde você, vai poder utilizar, um óculos de realidade virtual, um óculos de realidade aumentada, e aí, você vai poder fazer, várias coisas, você vai poder ter, sua casa virtual, você vai poder encontrar, seus amigos, na sua casa virtual, você vai chamar a galera, para jogar carta com você, você vai ter jogos, que você vai poder jogar, com amigos, jogos que você pode jogar, sozinho, na sala da sua casa, com realidade aumentada, ou com realidade virtual, tá? E até agora, você vai falar, tá Becker, tudo isso já existe, certo? Já existe realidade virtual, já existe realidade aumentada, sim, são tecnologias, já existentes, mas, o Metaverse, ele quer elevar isso, a outro nível, ele quer trazer uma comunidade, um mundo mais unificado, onde você vai poder ter, digamos, como se fosse uma vida virtual mesmo, uma vida na Matrix, ali fora do mundo real, né? Vai poder viajar com seus amigos, conhecer lugares e tudo mais. O que a gente tem aí, é que o Mark Zuckerberg, anunciou oficialmente, no evento do Metaverse, ele falou sobre, você poder, trazer qualquer coisa, para o mundo digital, de acordo com ele, né? Então, é como se isso fosse, a nova internet, um novo mundo da rede social, nova internet, você vai poder ter a parte da realidade aumentada, como eu falei, projetar coisas no mundo que a gente está vendo, um novo universo para games, novas possibilidades para games, trabalho remoto, então, ele deu um exemplo, que hoje em dia, a gente está com o home office muito presente, né? Por causa da pandemia e tudo mais. E que ele acha, ele entende que isso veio para ficar, e realmente, eu acho, sim, que a gente tem várias coisas que mudaram com a pandemia, e não devem voltar a serem como eram. Só que ele explica aqui, que no Metaverse, você vai poder ter a sensação de estar no escritório real, com pessoas reais, que vão estar utilizando o Metaverse também, em ambientes variados, você vai ter a sua interação diária com as pessoas ali, como se você estivesse no escritório. Então, você está lá sentado na mesa, está vendo a galera passando, dá uma conversada aqui, dá uma conversada ali, enquanto você vai estar no seu pijama, na sua casa, né? Podendo estar ali, sem precisar pegar trânsito e tudo mais. Diz que isso ajuda o meio ambiente, que daí você vai pegar menos carro, etc. Falou que isso gera mais oportunidade de trabalho, por causa de ser um trabalho remoto, e tudo mais. Então, essa é a ideia aí, do Mark Zuckerberg. Você trabalhar na sua casa, e ter interações no mundo virtual, sem precisar ver um ser humano de verdade, né? Você vai falar só com as pessoas ali, pelo mundo virtual. Eu vou primeiro falar tudo que ele trouxe, e depois eu trago os pontos de preocupação aqui. Falou sobre privacidade, que eles pretendem trazer, você pode logar pela conta do Facebook, mas você vai poder logar por uma outra conta também, que privacidade é a primeira preocupação deles, que eles, né? Eles estão de olho nisso. A gente sabe que o Facebook não tem um histórico muito bom em relação à privacidade, mas é isso que ele disse. Depois ele falou sobre o Creators Economy, que é uma nova economia que vai ser gerada pelo Metaverse. Então, o que significa isso? As pessoas vão poder criar produtos virtuais, vender produtos virtuais. Isso já está acontecendo. A Nike já está anunciando sua entrada no Metaverse, ela anunciou um tênis virtual. Nós temos outras empresas que estão, todas elas, todas as grandes empresas, não querem perder essa novidade. Então, elas estão começando com as suas participações no Metaverse. Ninguém sabe exatamente muito bem o que seria isso, mas as empresas já começam a mostrar o seu interesse aí, e fazer uma coisinha aqui, ou outra ali. Então, pode começar a existir uma nova economia, de você ter artistas virtuais que eles vendem, sei lá, as suas obras. Então, você pode gerar emprego, você pode gerar renda a partir do Metaverse. Tudo no mundo virtual. Depois ele falou um pouco sobre os desenvolvedores, que eles estão focando em dar uma possibilidade para desenvolvedores variados, para eles não ficarem presos só dentro do mundo do Metaverse. Então, eles querem criar vários programas, onde desenvolvedores podem fazer programas para o Metaverse, mas não estando tão presos ao sistema deles e tudo mais. E falaram um pouco de alguns projetos. Eles falaram do projeto Cambria, que é um novo produto que faz parte da família Quest, que são os óculos de realidade virtual do Facebook, mas é um produto diferente do Quest. Ele é uma outra coisa, ele é mais avançado, ele usa a realidade aumentada, misturada com holograma, e vai ter muito mais possibilidade de trabalho virtual. Então, você vai poder criar monitores na sua frente, com vários monitores de acordo com a sua necessidade, como se você tivesse um setup local para trabalhar mais virtual. E falaram também do Nazare Glasses, que é um óculos de realidade aumentada só, e você vai ter várias possibilidades de interagir, meio que no mundo real, com a realidade aumentada. Esse é um resumo bem resumido mesmo, mas vocês conseguem ver o evento completo, se vocês quiserem, na internet. Mas a ideia em si, galera, é muito interessante. Se você for pensar, tudo que está sendo trazido aqui são tecnologias que já existem. Nós já temos óculos de realidade aumentada, nós já temos óculos de realidade virtual, nós já temos um mundo virtual, nós já temos produtos virtuais que são vendidos atualmente, e o objetivo do Facebook era unificar tudo isso, e criar isso num universo muito maior, onde você vai ter como se fosse realmente uma internet de realidade virtual, de realidade aumentada e tudo mais. Só que daí começam um pouco as preocupações. Por quê, gente? Primeira coisa, a gente sabe que, como eu falei, o Facebook e as empresas, de forma geral, de tecnologia, elas não são lá muito confiáveis na questão de coleta de dados. Então você imagina só, se só utilizando as suas redes sociais já é complicado o volume de informações que elas têm, imagina você ter a sua vida virtual, quase tudo que você faz, logado numa conta dessa, de alguma empresa como o Facebook, a questão da privacidade, como é que fica. Por mais que eles falam que eles tomam cuidado com a privacidade, a gente sabe que não é assim que funciona. Segunda coisa, que me preocupa bastante também, segunda coisa não, eu diria assim, um ponto que eu acho que é uma barreira de entrada muito grande. Os equipamentos que existem hoje em dia, os óculos de realidade virtual, os óculos de realidade aumentada, eles ainda são muito grandes, eles ainda são incômodos, eles esquentam no rosto depois de um tempo que você está usando, eles não são coisas pequenas, não são coisas baratas para se utilizarem. Então existe uma barreira muito grande ainda de equipamento, e é uma coisa básica se você pensar, mas existe uma barreira grande nesse sentido, de que as pessoas talvez não se sintam tão confortáveis para entrar no metaverso em massa como o Facebook espera, porque você vai precisar ter um óculos de realidade virtual, você vai precisar ter algum adaptador para a mão que eles já estão desenvolvendo, para repassar a sua mão, o movimento da mão e tudo mais, e isso é uma coisa que é inerente ao ser humano, o que incomoda, o que é trambolho para usar, o ser humano não utiliza, as pessoas não aderem em massa. Então você imagina só, você vai entrar em uma reunião, aí em vez de você só ligar aqui o seu celular para fazer um, sei lá, via WhatsApp, ou Teams, alguma coisa, ou no PC você tem que colocar o óculos, você tem que colocar não sei o que, você tem que conectar não sei onde, e aí você fica para fazer uma reunião com aquele monte de trambolho no rosto. As pessoas não vão aderir a isso, isso é fato. E aí existe uma questão de que, eu até perguntei em um evento recente que eu fui da Qualcomm, sobre esses dispositivos, sobre essa dificuldade, e eles explicaram que sim, eles entendem que existe essa dificuldade, a Qualcomm é uma empresa que desenvolve tecnologia para a realidade virtual, e que com o tempo, esses dispositivos vão ficando menores, vão ficando mais leves, mais fáceis de se utilizar, e aí sim isso deve se massificar. Aí eu vejo sim uma forma que isso pode tornar mais realidade. Você coloca o óculos e acopla alguma coisinha aqui rápida, e beleza, você pode fazer uma reunião, alguma coisa, aí fica mais fácil. Mas eu acho que ainda isso demora um tempo, vai demorar um tempo para se atingir, e isso pode ser uma grande barreira para que isso se torne realidade. Porque o ser humano não utiliza nada que não seja simples, não seja fácil. O celular se massificou porque é uma coisa simples, fácil. Você leva na mão, põe no bolso, cheira no bolso, você não precisa colocar um óculos para usar o celular, você não precisa fazer nada demais. Então eu acho que isso é um grande ponto que eu vejo como ainda algo que a gente não tem tecnologia suficiente, e está todo mundo super empolgado, achando que, putz, amanhã o metaverse já vai começar, e eu não vejo bem dessa forma. Não é que eu não vejo potencial, mas eu vejo dificuldades em pontos básicos, que podem atrapalhar isso. Agora vamos falar um pouco da parte das preocupações, dessa ideia de você ter tudo no mundo virtual. Então, primeira coisa, o Mark Zuckerberg na apresentação, ele fala muito dessa questão, de você viver o mundo, poder viajar, poder ter contato com as pessoas no seu trabalho, sem precisar sair de casa, no seu pijama, não sei o que lá, e blá blá blá. Só que o ser humano, galera, nós somos animais. O ser humano tem uma necessidade de contato, de olhar no rosto a pessoa, de conversar. Não adianta você achar que se você estiver na sua casa, trabalhando o dia inteiro de casa, usando um óculos de realidade virtual, você vai ter a mesma interatividade, você vai ter o mesmo contato, ou a mesma amizade que você teria conversando com uma pessoa no seu dia a dia, conversando ali no mundo real. E a ideia que essa coisa do metaverso traz, muitas vezes é isso, é você ser 100% focado no mundo virtual. E isso pode trazer muitos problemas no futuro. O ser humano não é preparado para isso, a gente precisa de interação, a gente precisa de contato, é diferente você olhar no olho da pessoa e conversar e ver a expressão da pessoa, do que você olhar um avatar, um bonequinho desenhado em uma reunião... Não, o que eu quis apresentar, por isso que demorou um pouquinho, é para descrever de uma maneira bem mais fácil tudo aquilo que a gente está falando aqui. Uma coisa é você ficar empolgado, vivenciar a situação, e a outra coisa é você ficar subjugado ao momento que não é legal. Perguntas? Perguntas? Está atrapalhando, interrompendo. Mas eu tive essa semana, terça-feira, na casa Firjã, teve uma palestra sobre metaverso, blockchain, 3M que chama, 3 alguma coisa, que são realidades virtuais. Eu não sou nada nesse mundo, como eu disse, me senti um urso saindo dentro da caverna. Mas, só para deixar essa colocação, esse vídeo é muito legal, tem todo esse lado, mas tem um lado bem legal, a gente tem um grande representante brasileiro, um professor de robótica na Universidade de Stanford, como professor convidado, ele palestrou lá e tem um outro aspecto bem legal. Tudo na vida tem os dois lados, o senhor está mostrando o lado emocional, porque a gente sabe que muita gente até se matou já por várias questões de tecnologia ou de redes sociais. Mas, eu só queria deixar esse testemunho, porque tem um lado bem interessante que pode ser bom para todo mundo. Sinto não poder ficar mais, mas é tudo um treinamento aqui muito importante fora. Está bom? Obrigada. e grato pela sua participação. Obrigada. O seu lado, o seu lado. Oi. Eu queria fazer um adendo a isso aí, usando inclusive uma palavra que hoje tem uma repercussão, um N interpretações, chama-se O Profeta. O Profeta é um livro escrito pelo Calil Gibran, muita gente deve conhecer, e tem um ponto dele para mim que é crítico, e eu aprendi isso desde que eu ainda era jovem, e me ajudou tremendamente na educação dos meus filhos, quando ele fala sobre os filhos. Então, simplificando, o final da história é o seguinte, Vossos filhos pertencem ao mundo do amanhã, o qual vós não podeis visitar sequer em sonhos. Isso, no meu entender, significa que tudo isso que nós estamos tentando aqui entender, não está na nossa capacidade de entender a essência disso, porque ela virá e virá por conta do desenvolvimento e da evolução que os nossos filhos vão dar à sociedade. Obrigado pelo seu momento, porque nem tudo é explicável. Nós estamos tentando decifrar em alguns momentos, porque nós estamos no estado presente, e se esse estado presente nos incomoda, como a mim incomoda, e por isso eu pedi à Marina que eu pudesse fazer a palestra, é para que pudéssemos estar presentes, e agradeço a quantidade de pessoas que também estão participando, porque isso, no momento presente, incomoda. Mas nem tudo teremos a responsabilidade resposta ao momento. E, diante desse momento, se me incomoda, eu procuro verbalizar e perceber das demais pessoas, através do diálogo, da informação, do conceito, das reuniões, para que isso seja mais ou menos explicado. E, caso não haja explicação, precisamos aguardar que vai vir no momento certo. tudo que o homem é capaz de imaginar, quantos homens serão capazes de viver. Sim, posso até citar um exemplo de, se pegarmos o nosso telefone celular e fazer uma viagem no tempo, no século XVIII, entregar alguém e falar aqui, ele não vai entender, não estavam preparados para o momento, pois não. Oi, meu nome é Nilo Guedes, isso tem um grande perigo, dentro dessa área consciencial, que é o seguinte, é um mega monopólio, é um monopólio, digamos, de um econômico, que é um monopólio virtual, monstruoso, e isso vai pegar a grande parcela das vidas da garotada, porque tem uma linha divisória aí, nesse negócio aí. Vai pegar um futuro, fazer um mega monopólio, tanto do ponto de vista econômico, mesmo que seja virtual, como vai ter uma outra versão, que vai ser, onde é que a ciência do direito vai abranger, para onde vai se expandir, digamos, para onde vão se expandir as manifestações dentro desse metaverso, quais serão os limites, aí eu entro um pouquinho na sua área, que eu não sei se, aquela história aí de ego, super ego, certo? Onde é que, então, tem, quais serão os filtros, qual será o nível de comprometimento das pessoas dentro do universo, desse, e quais serão, onde é que as ciências que nós conhecemos como hoje, onde é que elas estarão, como é que elas estarão embutidas dentro desse sistema. Esse, para mim, é que é o grande perigo, porque onde estarão os limites e os filtros? Porque pode ter todo, aquele lance do Calil de Branca, que o nosso companheiro falou aqui, é o ditado árabe, seus filhos, os filhos não são escravos dos pais, eles são escravos do seu tempo, aí, o mundo vai ser outro, as interações serão outras, não precisa ser grande cientista para saber disso, aí, a vertente é o seguinte, o desdobramento disso é que é, vai criar um mega monopólio, aquele lance do lucro, do multimilionário, trilionário, por um lado, e os limites pelo outro, qual será a evolução disso? Fez-me lembrar, grato pela sua participação também, fez-me lembrar o filme Parque dos Dinossauros, no momento em que acharam, acharam um dinossauro, só tinha fêmea, e aí, um cientista falou, para deixar que a natureza, ela vai achar um meio de dar uma outra vida, a um outro momento, então, nesse momento agora, o que mais me deixa, isso pessoal, não em termos de todos, mas pessoal, é perder a essência, perder a consciência, porque é uma droga tão sensível ao desejo, eu ficar em casa, não precisar correr, estou ali sentado, o bonequinho está correndo para mim, está fazendo tudo, mas quando eu me olho, eu não estou mais aquilo, não sou mais, então é um sentimento muito de distância de mim mesmo, e quando eu me sinto distante de mim mesmo, eu perco fé, eu perco o entendimento, eu perco tudo, porque eu perco a minha história, e cada um aqui é uma história em movimento, então a minha preocupação e ocupação maior sobre essa palestra é voltada para isso, o que sou, e se sou, vem ser aquilo que vim, e estou sendo, não aquilo que disseram que eu seria, essa que é a minha proposta, acho que alguém mais quer falar aí, que levantou a mão, não, 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 é só, não, agora já estamos na reta final aí, só dar uma olhadinha no final, agradeço a todos por terem vindo e prestigiado esse tema tão relevante na atualidade, e aí você fica refém, não é? se você tem medo, se você não tem medo, sim, 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 bom, esse tipo de assunto é extremamente, aliás, é mais filosófico do que parece, eu acho que a gente ficaria aqui mais uma, duas horas só fazendo essa interação, que eu não sei se vai ser tão possível se a gente colocar a coisa muito virtual, para estar na fase dos espetáculos, o que eu penso é o seguinte, o que eu penso é o seguinte, a humanidade, ela está aí na face da Terra, pelo que dizem, mais ou menos, da faixa dos duzentos e poucos mil anos, humanidade, de partir do princípio, que tem algum homus por aí, não necessariamente o homo sapiens, né? E, há uma evolução que a gente percebe que, praticamente, senoidal, com altos e baixos, mas há uma evolução no sentido de caminhar ao longo do tempo, que hoje em dia já é questionado também, não é? Eu acho que nós não vamos acabar como esse ser falível que nós somos. E é justamente dentro dessas falhas que nós temos é que nós evoluímos. Uma coisa que está acontecendo muito, aí vem o encontro do que o último debatedor falou, é a questão dos interesses, né? Então, nós vivemos uma sociedade, tenho certeza que todo mundo aqui, no máximo, precisa pensar um minuto para ter consciência disso, nós deixamos para trás, pelo menos recentemente, a fase do ser e estamos na fase do ter. E a motivação para isso daí, ela está em cima da busca do ter, como ele falou. Eu li há pouco tempo, não, há algum tempo já, a respeito das grandes, das grandes conglomeradas industriais e a respeito de que eles começam a ter vida própria. Porque as junções humanas, elas criam vida, né? Quantos aqui, vou entrar na sua área também, né? Quantos aqui não já viram que junto um homem e uma mulher, ambos com a sua personalidade, criam uma personalidade do casal? Vocês já notaram que os casais têm uma personalidade? É o casal que é voltado a ajudar o próximo, é o casal que é voltado a andar pela vida, é o casal que é cada um para o seu lado, né? Então, as grandes corporações também criam isso. Então, o cara falava, foi na época que eu ainda estava na FGV, falava a respeito de como as corporações passam a ter personalidade. E são justamente essas personalidades que vão gerar esses mega empreendimentos e que querem tomar conta do mundo por uma necessidade de ter. A verdade é essa daí. parem para pensar, um homem como o parceiro do Bill Gates, o próprio Bill Gates, não, 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 em querer botar a nova ordem mundial, o… isso é um problema do velho, o velho esquece, o chefe do Fernando Henrique, o chefe do Fernando Henrique, exatamente, o Jorge Sordes, quantos anos tem aquele rapaz? Quanto dinheiro tem aquele rapaz? Vocês não acham que ele, já que não quer suicidar, que ele tem necessidade de fazer alguma coisa? Nem que essa alguma coisa seja participar da criação de uma agenda 2030. Será que estão preocupados que todos nós nascemos, não porque nós resolvemos nascer, pelo menos, dentro do conhecimento assentado? E, sim, nascemos porque uma ordem maior nos colocou aqui e que não é ele que tem o direito, nem ninguém, de cercear essas vidas? Essa realidade virtual aí está dentro dessa, talvez, história de conspiração, de botar chip na gente através de vacina. Eu não estou dizendo que a verdade é mentira, só estou dizendo o que estava falando. Certo? Será que é verdade? A gente não sabe o que vai na cabeça do outro. Estou tomando tal palestra, mas só para fazer o encerramento aqui. Então, o gostoso de toda essa apresentação, excelente do Calbi, supriu totalmente a minha curiosidade. Eu estava curioso, eu confesso, estava curioso, cheio de ideias na cabeça, o que será que vem por aí. Fui ler, fui ler, na barca, eu vim conversando com esse cidadão na barca hoje, falando disso, entendeu? Então, estou satisfeitíssimo e tenho certeza que todos aqui estão. E nos leva a ter outras ideias a vir. O nosso corpo tem que ser estudado. Eu estou olhando aqui para o Luiz, que fala sempre de iridologia, né? Olha quanta coisa tem aí para a gente descobrir. E ele vai vir aqui. Eu sei que já esteve conosco, mas antes do final do ano, possivelmente em outubro, o Luiz vai estar aqui de novo. Então, são coisas que tem ainda para descobrir. A gente não sabe. Quem aqui conhece de fato, a gente não, cientistas mesmo, o cérebro humano. Ah, não, o computador é um novo cérebro. É uma ova. Não é. Não é. Perde um pedacinho do seu cérebro para ver se não vai dar um jeito daquilo ali se suplantado. Olha, o meu massagista, sem fazer propaganda dele, o Pereira, ele é cego. Eu levo três meses sem ir lá no Pereira. Ele começa a macejar e fala assim, Ivan, engordou, hein? Explica. Não, é, explica isso daí. E pode subir na balança que eu engordei. Ivan, você emagreceu. Olha, você está perdendo musculatura. Como é que ele na mão, ele guarda isso? Às vezes eu sumo dois meses lá. Entendeu? Então, esse é o ser humano. Aí eu, voltando ao início, eu comecei a falar que nem um doido aqui. Será que isso tudo vai ficar para trás por causa da máquina? Não, não vai. Essa certeza, embora eu não tenha tantos anos pela frente assim, eu vou morrer com ela. Então, Cabelo, eu quero te agradecer toda essa gama de pensamentos diferentes que nós fomos obrigados a ter. Quanta coisa eu fiquei ali pensando. Cada um que falava aqui, é. Quando falou dos filhos, por exemplo, do Gibran, que ali o Gibran, né? Realmente, pô. Se bem que ele começa diferente, né? Nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da vida, da verdade por si mesmo, né? Então, quando o Gibran fala isso, ele já fala assim, olha, vou tirar teu filho da tua mão. Eu vejo meus netos, né? Todos três, né? O pequenininho de um ano já gruda e fica na televisão. O de um ano. O outro, então, os outros dois, é uma praga. Pega aquilo, se deixar, fica o dia inteiro. É, realmente é uma droga, né? Agora, será que não querem que a gente use essa droga? Agora, será também que essa droga não impulsiona a gente para frente? Então, Calbi, muito obrigado. O Clube Militar... Eu vou mandar para o grupo uma reportagem aqui que fala geração digital. Porque, pela primeira vez, Cristo é que é inferior aos países. Inferior? E menos. Bom, a gente era mais obrigado a pensar, né? Mais coisa para pensar. É, não, manda para o grupo. Todos eles aqui, olha. O álcool é o digital. O álcool é o digital. Desculpa, tudo bem. E o Flamengo continua crescendo. Bem. É. Olha, Calbi, muito obrigado. Em nome do Clube Militar, quero passar as suas mãos desse diploma. Obrigado. E que, com certeza, vai voltar aqui para nos brindar outras vezes com uma aula dessa. Tão instigante e tão merecedor dos nossos aplausos. Por favor. Tracema, desejo a você. Olha, a próxima, dia 11. Eu já passei para a Marina, vai passar essa que o Bergo falou, do dia 9. E a do dia 11 será a linguagem do corpo. Que teria sido antes, mas, infelizmente, a Silva pegou Covid. Não sei se ela já botou o chip para dentro, mas agora ela está boa e vem. Muito obrigado a todos. Mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado.